Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. E aí, como estão vocês? Estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, eu me chamo Ceará, eu tô aqui de Baitaba. Peço a vocês que vão lá, compartilha, deixa seu like, se inscreva, compartilha com os amigos, pessoal, com a família, tá bom? E me ajuda aí, tá certo? Vamos lá. Gratidão a todos, muito obrigada por tudo, que meus inscritos, quem tá se inscrevendo agora, quem já é inscrito, tá certo? Vamos pra mais um vídeo no canal. Carne do sol, macarrão, salada de repouso e pimenta. Gente, eu não tô conseguindo comer direito por causa do dente, tô esperando ele desenframar, pra não poder arrancar. Pode ter que ter o maior cuidado. Vamos lá, né? Hum, hum. Vou agarrar em cima, eu vou no céu e volto. Gente, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês, breve eu conto, tá? E vocês vão me ajudar, por favor, vão me ajudar. Se inscrevendo, só ajuda, se inscrevendo, compartilhando, deixando bem o like, só o que eu peço a vocês é isso, mais nada. Quando eu bate em cima aqui, eu vou num outro mundo e volto. Deixa eu comer um negocinho aqui, ó. Não sei se foi o potoque, mijorra, alguma coisa aqui, ó. Mas eu tô passando remédio. E aí Tem unsum? E aí E aí O que vamos fazer aqui? Tá vendo? Tô tomando isso aqui pro dente. Graças a Deus passarou, mas tem que já desenclamar pra arrancar. Qualquer coisa que bate em cima, meu Deus! Ontem eu não gravei. Tchau. 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 Parece, vai chover aí, pessoal. Tá, trovo. Tchau. Tchau. Eu tô com roupa no ar, mas eu não gosto que molhe. Ele magoa porque ele é aqui, ó, logo, ó. Se fosse pra cá não magoava muito não, mas aqui, ó, é logo aqui. Ó, ó, ó. É uma delícia, gente, a comida, mas a gente fica com medo, né? E com o meio bateu em cima. Mas logo, logo arrancou ele, sem Deus. E aí 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 Como foi, minha gente, o domingo de vocês O meu foi bom Fui lá nessa novidade que eu quero contar pra vocês, né? Fiquei por lá Tá de ir embora Tá de ir embora Mas eu vou contar E agora É ruim, né, gente? E aí 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 Então, meus amores O vídeo de hoje foi esse Que agradecer a todos Não deixe de lá Se inscrever e compartilhar Do seu celular aqui, tá? Que eu vou pegar roupa Que já tá chovendo Tá certo? Fiquei todos com Deus Deixa os comentários, minha gente Deixa os comentários Tá bom? Fui, tchau